VT de abertura Educação à Distância Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela o nome, Educação à Distância. Curso Técnico em Biblioteconomia, Comunicação Intra e Interpessoal. Aplicar estratégias de comunicação intra e interpessoal. Descrição de Mari Luce. Ela está sentada à direita da tela, é branca, cabelo na altura do ombro, cacheado, castanho. Olhos castanhos, veste blusa azul, manga curta e estampada e calça cinza. Usa relógio no braço esquerdo, brincos e colar. Está com celular no colo. Descrição de Ellen Leite. Ela está sentada à esquerda da tela, é parda, cabelo na altura dos ombros, liso, castanho. Olhos castanhos, veste blusa cinza, suéter vinho e saia estampada longa. Usa relógio no braço esquerdo, brincos e colares. Está com livro no colo. Descrição do ambiente. Ao fundo da tela, da direita para a esquerda, uma parede com listras na horizontal, na cor azul. E duas nuvens de diálogo, uma verde e a outra vermelha. Na sequência, parede com desenhos de ícones da educação. Ícone de vermelho, inscreva-se, barra youtube.com, barra EAD Pernambuco. Olá a todos e todas, estamos juntos nessa disciplina Comunicação Infra e Interpessoal. E hoje vamos tratar da segunda competência, que fala do assunto de identificar influências da comunicação no comportamento das pessoas. Para isso, eu vou contar com uma entrevistada, a professora Ellen Leite. Ela é psicóloga de formação, tem especialização em psicologia social, intervenção comunitária e atua como educadora social. Isso. Como a professora Marilas falou, eu tenho experiência em ministro aula sobre preparação para a casa de trabalho. E aí a gente vai compartilhar um pouquinho sobre dicas, sobre comunicação assertiva, comunicação agressiva, que tipo de comportamento a gente pode ter durante uma comunicação, e o que a gente pode trabalhar para melhorar enquanto pessoa, enquanto profissional. Pois é, Ellen. Muito obrigada por sua contribuição. E eu gostaria de iniciar perguntando... A gente vive, né? A gente vive em uma sociedade onde se produz muita informação, e se tem acesso a muita informação. Mas isso não necessariamente significa que temos um acesso eficaz à comunicação. Por que você acha que isso acontece? Então, é comprovado já cientificamente que o nosso cérebro, ele não é capaz de absorver muitas informações ao mesmo tempo. Nós não conseguimos ser multitarefas, né? Nosso cérebro, ele seleciona coisas importantes. Então, é importante a gente entender isso e saber que quantidade não significa qualidade, né? Outra coisa importante, outro ponto importante que eu preciso falar para vocês, é que informação e conhecimento são coisas completamente diferentes. Eu posso ter acesso a muita informação, no entanto, não ter o conhecimento. E aqui a gente está procurando ter conhecimento. Para a gente ter conhecimento, a gente vai ter que desenvolver outras habilidades. A gente vai ter que ter experiência, fundamentação teórica, prática, né? Então, muita informação muitas vezes atrapalha a nossa atenção, né? E nós ficamos sobrecarregados. Então, o aconselhado é que a gente faça uma coisa por vez, é que a gente preste atenção, que a gente tem um ambiente limpo, né? Para a gente poder aproveitar com qualidade aquela informação que está sendo dada naquele momento. Exato. E transformar conhecimento em informação tem muito a ver com você filtrar a informação, selecionar a informação, ter criticidade, né? E ser assertivo. E aí eu gostaria que você falasse um pouco em relação à comunicação no ambiente de trabalho. O que é ser assertivo no ambiente de trabalho na hora de se comunicar? Então, ser assertivo significa a gente ser maduro, transparente, direto, claro, objetivo. Ser assertivo significa que eu tenho um comportamento adequado, né? Para uma situação. Dentro do estudo sobre comunicação, a gente pode classificar o comportamento em três. É a comunicação agressiva, né? Que é aquela pessoa que explode, é aquela pessoa que fala em um tom mais alto, é aquela pessoa que olha com um olhar muito fixo para a pessoa, impondo raiva, impondo medo, né? E tem aquela pessoa que tem um comportamento passivo, né? É aquela pessoa que deixa para lá, engole vários sapos, né? Para poder fazer com que o outro seja respeitado. E no entanto, essa pessoa passiva está desrespeitando a si mesmo. Então, o comportamento assertivo, né? E a pessoa que tem uma comunicação assertiva, ela é essa terceira pessoa, né? E aí é importante falar para vocês que em determinados momentos da nossa vida e em determinados momentos da nossa comunicação em ambiente de trabalho ou em algum relacionamento, a gente vai ter que mudar de posicionamento. Se alguém, de repente, estiver desrespeitando você, tudo bem você ser agressivo, porque você vai estar impondo limites, né? Aquela pessoa. Mas, o que a gente está procurando aqui é ser assertivo. É a gente tentar dizer para o outro o que é que a gente está precisando, qual é a nossa necessidade real, sem desrespeitá-lo. Então, ser assertivo tem muito a ver com ser adequado. Falar de uma forma adequada, sem precisar misturar as coisas, sem precisar agredir o outro. É mais ou menos por aí. E aí é importante lembrar que a nossa comunicação, ela está estritamente ligada à forma como a gente se relaciona. Se eu me comunico bem, provavelmente eu vou ter bons relacionamentos. Se eu me comunico mal, provavelmente eu vou ter um relacionamento ruim. Então, a gente precisa estar ligado nessa dica. Isso me tem duas palavras muito interessantes em relação ao comportamento de uma pessoa que é assertiva. Uma pessoa que é assertiva, ela tem um espírito de liderança. Eu acho que ela inspira as pessoas. Ela é uma influência, é uma autoridade. E aí você não confundir autoridade com autoritarismo. O autoritarismo, eu acho que tem muito a ver com essa reatividade que muitas vezes tem a ver com as nossas emoções não resolvidas. Então, essa disciplina é muito interessante porque ela vai trabalhar essas questões do comportamento que é altamente aplicável no ambiente de trabalho e às vezes é o diferencial. Você gerenciar conflitos. Isso é ter maturidade e isso gera autoridade, você ser uma referência. Perfeito. E ter mais valor no mercado. Exatamente. É importante no ambiente de trabalho a gente fazer essa distinção que você acabou de falar e a gente perceber que muitas vezes nós nos colocamos numa postura de comunicação agressiva porque algo está incomodando. Então, a gente precisa primeiro entender o que é que está incomodando para a gente utilizar uma comunicação adequada. Qual é a minha necessidade? Qual é a necessidade do outro? Porque muitas vezes se eu estou sendo agressiva é porque eu quero me defender de algo. Porque algo está me incomodando. Então, dessa forma, é importante a gente entender o que é que está por trás dessa minha comunicação. Por que eu estou me defendendo o tempo todo? Por que eu estou nessa posição de uma postura agressiva, de uma comunicação agressiva o tempo todo? O que é que está mexendo comigo? É importante que é isso. Outro ponto que eu gostaria que você tratasse com o nosso estudante é sobre como ser claro na comunicação. A gente tem tantos canais de comunicação e, além dessa clareza, quais seriam, por exemplo, no ambiente de trabalho, os canais ou o canal mais assertivo, mais seguro para você se comunicar? Especificamente no ambiente de trabalho. Primeiro, eu queria retomar a primeira pergunta. Pode retomar. É o que é ser claro na comunicação, certo? Ser claro na comunicação significa ser objetivo, né? Utilizar palavras simples, não utilizar um vocabulário muito rebuscado, termos técnicos a gente tem que evitar. Só se você estiver realmente atuando numa área e estiver tratando com uma pessoa que também é da mesma área, né? Então, é importante a gente utilizar a gramática de uma forma adequada, utilizar os verbos na conjugação certa, mas ser claro e ser objetivo no ambiente profissional do trabalho é a gente conseguir dizer aquilo que a gente quer, né? Sem ferir o outro, né? E também respeitando a necessidade desse outro. E menos é sempre mais. Exato, isso é ótimo. E em relação à segurança da informação, você está no ambiente de trabalho e você precisa repassar algumas informações. Então, quais seriam os canais ou qual seria o canal que esse profissional teria mais segurança para se comunicar com seus superiores, por exemplo? Então, dentro do ambiente profissional, a gente utiliza muito o e-mail. O e-mail é um canal importante para a gente mandar informações e receber informações e o registro fica lá, né? Mas isso vai depender muito da cultura da empresa, né? Tem empresas hoje em dia que elas precisam utilizar aplicativos de mensagem, aplicativos de videochamada, né? Para facilitar, para agilizar o recebimento das informações. E tem algumas empresas, como por exemplo, empresas de segurança. Elas precisam de rádio, né? Para acelerar a conduta dos seus profissionais que trabalham com patrimônio. Então, é importante a gente analisar bem, né? Qual é o negócio da empresa, qual é a cultura da empresa e com que velocidade essa mensagem precisa chegar até o receptor, né? Porque aí isso vai dizer muito da necessidade e também do negócio da empresa. Ou seja, vai depender muito do contexto em que você está inserindo. Perfeito. Mas se você mantivesse uma integridade, eu acho que esse é o maior valor de segurança de um bom profissional também. E nesse cenário mundial que a gente vive hoje, é outra pergunta também que eu acho muito interessante a gente pautar aqui. Já que é algo que não se pode negar, principalmente no cenário político, são as fake news. As chamadas informações falsas, né? Um termo que se utiliza, fake news, que quer dizer informações falsas. Isso também pode ocorrer no ambiente de trabalho, principalmente com pessoas que muitas vezes agem de má fé. Muitas vezes é uma pessoa que está vestida de profissional, mas ela não tem uma postura ética de profissional. Como se defender de uma pessoa dessa, por exemplo, que é uma pessoa que transmite muitas fake news, principalmente no WhatsApp do ambiente de trabalho. O que fazer, né? Como se assegurar um pouco desse contexto? É importante a gente não sair por aí publicando tudo que a gente recebe, né? É importante a gente ter cautela, é importante a gente medir as nossas palavras, né? Antes de sair por aí compartilhando, né? Verificar as fontes, verificar as datas. Essa questão de fake news, na verdade, ela hoje tem um novo nome, mas ela já acontece há muito tempo, né? São as mentiras, são as fofocas, ela é sempre acontecendo. Mas hoje a gente dá esse nome por uma questão de nova cultura digital, né? Uma cultura nova. E aí é interessante, é importante a gente verificar fontes, a gente pesquisar, a gente ter cautela, calma, paciência, para a gente poder continuar acreditando e também levando em consideração aquilo que aquela fonte está passando. Porque nem todas as fontes são confiáveis. Eu acho que é muito aquela frase bíblica, diz-me com quem andas e direi quem és. E hoje é diz-me o que publicas e direi quem és. Porque você é o que você publica também, o que você ouve. Então, assim, presta muita atenção, porque você não está isolado. A gente sai no tranto, a gente está sendo filmado, não vem de trabalho. As pessoas também estão nos vendo. Então, nossa imagem vai, transpassa o ambiente de trabalho também. É importante a gente ter uma conduta ética dentro ou fora do ambiente de trabalho. E uma coisa interessante que você falou e que hoje a gente pode também levar em consideração, é a proporção da notícia. Às vezes a gente não tem noção até que ponto, até onde essa notícia pode chegar. Então, viraliza. Todo mundo fala, viraliza. De repente, uma noticiazinha viraliza, se torna uma notícia mundial. E aí? E o impacto. E o impacto na vida das pessoas e na vida de organizações. Então, professora Ellen, já falamos também um pouco sobre canais de informação, né? Sim. Comunicação e informação. E eu gostaria que você pontuasse para os nossos futuros profissionais, qual o vocabulário específico para cada situação ambiente, né? Outro ponto seria a questão comportamental, né? A inteligência emocional mesmo, o controle. Eu acho que a gente já pincelou alguma coisa, mas seria bom aprofundar um pouco mais. Então, é a postura de resiliência do profissional e alguns pontos que têm relação com isso. Certo. Eu costumo dizer para os meus alunos que a primeira impressão é a que fica. No ambiente profissional do trabalho, é importante a gente evitar gírias, evitar vícios de linguagem. É importante a gente entender que tudo aquilo que eu faço me representa. E às vezes eu vou embora, mas a minha imagem, né? A minha marca fica lá. Então, qual é a imagem? Qual é a marca que eu quero deixar? Então, é importante a gente perceber e pensar, não só nessa parte culta, intelectual, mas a gente pensar também nessa parte comportamental, que é super importante, né? Que envolve a imagem em si. Que a imagem é uma linguagem. Seu comportamento, suas emoções, tudo emite sinais. É uma comunicação também, né? Exatamente. Então, qual é a marca que você quer deixar no ambiente que você trabalha, no ambiente que você estuda, no ambiente que você quer trabalhar, né? Então, assim, é importante você pensar nisso. É importante você investir num treinamento de habilidades emocionais, né? Pra quem nunca fez, pra quem já ouviu falar, as terapias, a psicoterapia especialmente. Ajuda muito a gente a se perceber enquanto pessoa e a perceber o que é que eu posso melhorar em mim, né? E a perceber também o que é que eu tô deixando pro outro. Que marca eu tô deixando pro outro. Então, dentro da psicologia existe um treinamento de habilidades socioemocionais. E aí é interessante a gente perceber que a gente pode treinar a nossa empatia, por exemplo, né? Se colocando no lugar do outro. A gente tá falando de comunicação, né? De que forma eu gostaria de receber um aviso? Ou então uma notícia? Por exemplo, você vai ser demitido. Treine com o seu colega, né? Como você vai receber e como você vai passar pro outro uma notícia desagradável. É uma forma da gente treinar essas habilidades socioemocionais, né? Empatia é fundamental. Isso é ótimo. Além dessas habilidades socioemocionais, eu gostaria que você falasse um pouco sobre estratégias de comunicação. Por exemplo, pra uma seleção. Ou uma entrevista pro cliente, uma seleção. O nosso aluno, por exemplo, nosso estudante, quer participar de uma seleção pra ser contratado, pra um estágio. Agora eu queria que você falasse de uma forma mais técnica. Além da questão socioemocional, né? Como é que eles chegariam no RH de uma forma atraente, contratável? Certo. Eu costumo dizer pros meus alunos, tá? Que existem frases de poder. Por exemplo, eu sou Ellen, eu tenho 28 anos e eu trabalho como educadora social. Em três frases eu fiz a minha apresentação. Então, de uma forma bem breve, a gente pode utilizar essas três frases pra treinar essa habilidade de apresentação e fazer com que o candidato se apresente de uma forma mais tranquila. Mas tudo isso é treino. Ninguém nasce sabendo. A gente vai fazendo e vai treinando, né? Treinando com o professor, treinando com o colega em sala de aula, né? E eu costumo dizer assim, que a gente passa por dez seleções. Dez seleções, mas a gente às vezes só fica em uma, só é aprovada em uma. Então, é tudo uma questão mesmo de técnica da tentativa e do erro, de você não desistir, de você perceber. Ah, eu não fui bom nesse detalhe, mas eu posso melhorar da próxima. E a gente tem essa capacidade de aprendizado, né? Porque as entrevistas de emprego, elas querem uma pequena amostra de você. Elas querem saber o que você é, qual o seu perfil. E você também vai poder mostrar essas habilidades ao longo da sua entrada dentro da empresa. Que vai ser um período de experiência. A gente tá encerrando. Muito obrigada pela contribuição. Eu queria que você falasse dos seus canais de acesso. Você trabalha com o euro do riso. É um tema muito importante pra gente trabalhar também a questão do humor. E entre outras competências que a gente pode, a partir do riso, desenvolver. Isso. O riso é super importante pra gente criar a habilidade de resiliência, né? A gente de repente erra, de repente a gente comete um deslize. Então, a gente ri de si mesmo. Ri com as pessoas e não ri das pessoas. Isso é fundamental. Isso é uma habilidade que a gente cria. Dentro do ambiente organizacional, isso é importantíssimo. É respeito. É respeito também. Gente, estamos encerrando. Gratidão. Foi excelente. Foi excelente também. Não deixe de me seguir nas redes sociais, gente. Também não deixe de participar dos fóruns, fazer as atividades e também ler o e-book. Nos vemos em breve. Até mais. Tela vermelha com ícone de play. Inscreva-se. Ative as notificações. Som direto. Som direto. Mariana Guerra. Imagens. Mariana Guerra. Audio descrição. Jonara Medeiros Siqueira. Direção de Arte. Victor Lins. Edição. Victor Lins. Professor Autor. Mari Lúcia Ferreira. Entrevistada. Helen Leite. Design Educacional. Deiziane Gomes Vazan. Coordenação do curso. Liliane Rodrigues de Assis. Coordenação Executiva. Jorge Bento Catunda. Renata Marques de Otero. Coordenação Geral. Maria de Araújo Medeiros Souza. Maria de Lourdes Cordeiro Marques. Videoaula produzida em... Janeiro de 2020. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional. Em convênio com o Ministério da Educação, Rede E-Tec Brasil.